A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hummm 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 Oi! O que é isso? 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 Eu não sei se lembra do tanto. O que é isso? O que é que o Alibaba não pode sair de fora, e o que é um ab arrestado por favor. Olha, o que é isso? É a nós não me queima. Não tive limitação. Mas, o que é a Mejedo? Mas o que você fez? Você não conseguiu fazer o que você fez? Mas é que você fez o Mejiede, mas... Você não fez isso aqui mesmo? Você não fez isso com o que eu disse que eu não tinha feito. Eu não consegui fazer isso. Você fez isso, então você fez isso? Sim, sim. Você não pode me desculpar. Mas... Alibaba e o Mejiedo estão消ando, mas por favor, não é melhor que uma vez, não é? Sim, sim, certamente, acho que você pode ter cuidado com um pouco. Então, eu acho que o dinheiro do seu dinheiro, me perguntei! R$15,000,00! Isso é incrível! Você pode dar uma vez! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?